Bom, antes de falar sobre o próximo experimento, eu retorno a esse experimento para complementá-lo, porque na verdade eu me esqueci de falar sobre os estados, ou as cargas iniciais desses flip-flops D. Então, se a gente clicar com o botão direito nesses flip-flops, a gente consegue configurar a carga inicial de cada um deles. Dá para perceber aqui que a carga inicial do primeiro flip-flop é 1, poderia alterar para 0, vamos manter em 1. A carga inicial do segundo flip-flop é 0, do terceiro 0, do quarto 0, do quinto 0 e do sexto também 0. Ou seja, o estado inicial desse conjunto de flip-flops é 1, 0, 0, 0, 0, 0. Qual a influência do estado inicial na sequência pseudo-reatória gerada? A influência ocorre exclusivamente no instante inicial do período da sequência. Em outras palavras, se eu mudar o estado inicial desse conjunto de flip-flops, o que acontece na saída, nesse exemplo aqui, a saída geral do sistema seria a saída S6, o que acontece na saída é simplesmente que a sequência começa num ponto diferente no tempo. É a única consequência de se alterar o estado inicial do conjunto de flip-flops. Como a ressalva, eu posso ter esses flip-flops carregados com qualquer combinação de bits, exceto a combinação 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por quê? Porque se eu carregar esses flip-flops com valor 0, a cada pulso de clock, esses valores 0 se perpetuarão. Ou seja, eu vou continuar mantendo aqui na saída do gerador de sequência pseudo-reatória o valor 0 para sempre e, portanto, esse gerador não funciona com a carga inicial igual a 0. Ok? Então, basicamente, foi isso que eu esqueci de comentar com relação ao experimento anterior. Bom, o experimento, então, principal desse vídeo é esse, cujo objetivo é explorar alguns dos principais atributos de um sinal com espalhamento espectral. Primeiro, vamos fazer uma descrição desse diagrama. Aqui eu tenho um transmissor com espalhamento espectral por sequência direta, que é uma das formas de geração de um sinal com espalhamento espectral. Esse sinal transmitido, ele é adicionado a um sinal interferente. O termo jammer significa interferente. E tanto o sinal interferente quanto o sinal TSS, após somados, passam pelo canal com ruído aditivo calciano branco. E todo mundo entra no receptor da SSS. A saída do receptor da SSS, ou seja, os bits recuperados pelo receptor, são comparados com essa referência. E essa referência, ela traz, daqui do transmissor da SSS, os bits gerados. Portanto, ela compara os bits transmitidos com os bits recuperados na recepção. E conta a taxa de erro de bits, ou calcula a taxa de erro de bits, contando o número de bits errados e o número total de bits transmitidos. Então, dividindo o número de bits errados pelo número de bits transmitidos, eu tenho a taxa de erro de bits. Ok? Então, vamos executar o experimento para a gente olhar agora dentro do plot PSD, plot D. Esse plot, ele contém, aqui na parte de cima, o sinal espalhado, o sinal da SSS. Dá para perceber que ele está sendo paralisado em torno da frequência 30, ou seja, a frequência de portador é 30 Hz. Aqui o sinal recebido pelo receptor da SSS. E aqui o sinal interferente. Se a gente olhar com um pouco de cuidado, dá para perceber que aqui no centro do espectro, existe uma pequena elevação, e essa elevação se deve à presença do sinal interferente. Cuidado para não interpretar que essa pequena elevação corresponde a uma interferência pequena. Na verdade, não é isso. O espectro do sinal interferente está todo nessa região. Só que a densidade espectral do sinal interferente só é maior, ou melhor dizendo, ela é pouco maior do que a densidade espectral do sinal DSSS nessa região. Sendo pouco maior que a densidade nessa região, então ela se destaca pouco aqui no sinal recebido. A gente poderia associar esse cenário ao seguinte. Imagine, por exemplo, que esse sinal cujo espectro é azul seja o sinal transmitido num campo de batalha para um receptor da tropa amiga, e esse seria o sinal recebido. Como o sinal interferente pouco se destaca nesse sinal recebido, isso seria equivalente a dizer que o receptor ou a tropa amiga dificilmente perceberia a presença desse sinal interferente. Ou seja, por enquanto, isso é bom para o sinal interferente, porque ele não estaria sendo visto. A não ser que alguém perceba no detalhe aqui uma ligeira elevação do espectro, mas, de fato, não é muito fácil perceber essa elevação. O que mais que a gente tem nesse diagrama? A gente tem um medidor de potência de sinal transmitido, sinal DSSS, e um medidor de potência do sinal interferente. Nesse exemplo específico, dá para a gente perceber que as potências são aproximadamente iguais. Ou seja, eu tenho um sinal interferente cuja potência que a potência é praticamente igual à potência do sinal e, ainda assim, a probabilidade de erro de bit está sendo zero. O ruído do canal está certo que ele está desabilitado por enquanto. Aqui eu posso habilitar e desabilitar e configurar os valores de relação MP por N zero. Mas vocês vão concordar comigo que eu tenho uma potência de sinal interferente muito alta, ou seja, a relação entre a potência de sinal e a potência interferente aqui é 1, 0 dB, ou seja, uma relação muito baixa, o que nos levaria a crer que esse sistema estaria sujeito a erros de bit, e, na verdade, não está. E isso mostra uma grande imunidade do sistema com o espalhamento espectral ao ruído. Para esse sinal de ruído, eu consigo aplicar um ganho à saída do transmissor e, portanto, alterar a intensidade do sinal interferente. Vamos aumentar, por exemplo, aqui para o máximo e dar uma olhada aqui no espectro. O que a gente está percebendo? Que agora o sinal interferente está bem destacado no espectro do sinal recebido. Ou seja, nessa situação, é como se a gente imaginasse que a tropa amiga perceberia com muita facilidade que algum sinal está tentando interferir na comunicação. Perceberia por essa elevação aqui. Perfeito? E, nesse caso, dá para perceber que a potência do sinal interferente é 10 vezes maior do que a potência do sinal desejado. E aí, a relação sinal-ruído ficou muito pequena, ou seja, menos 10 dB. E isso já começou a produzir uma quantidade significativa de erros. Mas percebam que, mesmo nessa situação extremamente crítica, eu tenho uma taxa de erro de Bich de aproximadamente 30%. É alta, sem dúvida nenhuma, mas estou em uma situação, como eu disse, muito crítica. Ok? Muito bem. Vou voltar ao sinal, à situação original de potência do sinal interferente. Nesse sinal interferente, nesse bloquinho do sinal interferente, se eu clicar com o botão direito, eu tenho três opções de configuração. Eu posso desligar o sinal interferente, eu posso selecionar um sinal interferente CW, o que é o CW Continuous Wave, onda contínua, ou seja, uma portadora não modulada. E a terceira opção, Random Jammer, que é um sinal interferente aleatório, que é justamente esse que estava configurado anteriormente, ou seja, esse espectro se refere ao espectro de um sinal interferente aleatório. E como esse sinal interferente foi gerado no transmissor interferente? Simplesmente, gerei um sinal, um ruído branco, melhor dizendo, e passei esse ruído branco por um filtro. Então, o ruído branco, ele teria um espectro plano, passando esse espectro plano por um filtro, resultou nesse sinal interferente, que é um sinal de banda relativamente estreita, se comparado ao sinal com espalhamento espectral. Ok? Então, o sinal interferente aleatório, na verdade, é um ruído gaussiano filtrado, que é, portanto, gaussiano. Ok? Bom, o que mais que dá para fazer aqui? Vamos lá, vamos mudar o interferente para CW. E olhar aqui no bote. Então, está aí, vou tirar o grid da figura, para ficar mais fácil para a gente ver. Então, esse é o sinal transmitido, o espectro do sinal transmitido, o espectro do sinal recebido, e aqui o espectro do sinal interferente. Percebam que aqui, nitidamente aparece uma raia no centro do espectro, ou seja, esse sinal interferente de faixa estreita seria notado facilmente pela tropa amiga, ou seja, no receptor DSSS. Veja que nessa situação, a potência do sinal interferente, a potência do sinal DSS, tem o mesmo valor, a relação entre ambas é 0 dB, e a propriedade de erro de bit é 0. se eu aumentar para o máximo, aqui, então veja que eu tenho aquela situação, eu acho que eu fiz uma observação errada, deixa eu voltar aqui, assim, meio watt, meio watt, são iguais, e agora 50 watts contra meio watt, então, eu errei dizendo que a potência interferente, no ganho máximo, que era 50, desculpa, era 10 vezes maior, mas não é, quantas vezes? 100 vezes maior, ok? 100 vezes maior significa que a relação entre elas é de menos 20 dB, e não menos 10 dB, como eu havia dito antes. Ok, mas, de qualquer forma, o conceito é o mesmo, vamos verificar aqui agora. Bom, a única coisa que eu tenho, foi, a única coisa que eu tive, foi um aumento da intensidade da raia interferente, do sinal interferente, mas percebam que ainda eu tenho zero de taxa de erro de bit, ou seja, numa relação entre essas potências, de menos 20 dB, o sistema com espalhamento espectral, praticamente, está imune, a essa interferência de faixa estreita. O que a gente conclui? voltando ao interferente aleatório, cuja banda é um pouco maior, então, está aqui 50 watts, conta meio, então, 100 vezes mais, e com o sinal interferente aleatório, eu tenho uma probabilidade de erro maior, do que com o sinal interferente CW. O que a gente pode concluir com isso? Que, embora o sinal com espalhamento espectral, seja, imune à interferência, ele não é totalmente imune. Segundo, ele é mais imune à interferência de faixa mais estreita, ou seja, quanto menor a banda ocupada pelo sinal interferente, mais imune o sistema com espalhamento espectral vai ser. Ou seja, nesse exemplo, a imunidade ao sinal interferente aleatório, que tem banda maior do que o sinal interferente CW, não foi tão boa. Se eu trocar aqui para o interferente CW, para a mesma potência interferente, a imunidade foi muito boa, praticamente, total. Ok? Então, de fato, o sistema com espalhamento espectral tem grande imunidade à interferência, mas não é total essa imunidade. Ok? Vamos continuar esse vídeo no próximo vídeo. No próximo vídeo. No próximo vídeo. No próximo vídeo. No próximo vídeo.